Conheça agora as empresas que mais estão contratando operadores de caixa em 2021. Se você quer ter sucesso nessa área, quer ser uma operadora de caixa ou um operador de caixa, precisa assistir essa aula até o final que eu garanto que eu vou te dar uma luz para você escolher a melhor empresa para você ter sucesso aí na vida profissional, ok? Mas antes eu gostaria de te pedir para se inscrever nesse canal, nesse número vermelho aqui embaixo e a deixar aquele like, porque o canal é ativo, tem aula nova toda semana, então desse voto confiança, tamo junto e vamos logo começar com essa aula de hoje. Vamos lá, as empresas que mais contratam operadores de caixa, que estão lá no ranking, são os supermercados, são supermercados, mini-mercados, mercadinhos, lojas de varejo, lojas de conveniências e bancos, mas sabemos que tem mais, né? Mas eu estou falando focado ao comércio em si, né? Lojas de eletrodomésticos, lojas de roupas, de calçados, esses estabelecimentos contratam em peso para operadores de caixa, principalmente agora em 2021, vem dando uma crescida muito grande, principalmente nesse primeiro aqui, supermercados, mercadões, estão contratando em pesos. Só nesse primeiro semestre de 2021, foram contratados aproximadamente 1.200 operadores de caixas em todo o Brasil, só para atuar aqui, ó, em supermercados, esses tacadãos e por aí vai. Olha que legal! Vou te mostrar aqui algumas empresas que estão em alta em relação à contratação da operação de caixa. Então, se você se identificar com uma dessas, é uma dessas que você sempre quis trabalhar, então pode ir fundo. Vamos lá. Aqui temos algumas empresas que estão contratando, tá? Eu separei aqui as que estão contratando muito, né? Em comparação com outras aí no mercado. Temos aqui o Nordestão. Se tiver isso aqui no teu estado aqui, né? Você pode colocar o teu currículo aqui nesse estabelecimento. Atacadão, sempre, sempre. Max Atacado, isso aqui show. Carrefour, se tiver algum Carrefour aí na tua cidade, vai lá porque está contratando em peso, hiper bom preço, extra. E esse aqui favorito, se você tem esse mercado aqui favorito no teu estado, também está dando ótimas chances para quem é operador de caixa. Essas empresas estão contratando em peso, né? Foi feito um levantamento, né? Com as empresas que mais estão contratando operadores de caixa e essas daqui é as que mais estão contratando. Se você sempre quis trabalhar em uma dessas daqui, então vai fundo. Tem mais aí. Vamos trazer as próximas, né? Temos aqui o Carrefour novamente. Walmart, sempre. É muitas vagas, tá? Walmart, Pão de Açúcar, Arrene, loja de roupas e tal, tem calçados também e tal. Em shoppings, principalmente, está em alta, Centauro. Se você sempre quis trabalhar na Centauro, é a tua chance, a tua chance, sai do lugar tranquilo de trabalhar, em livraria, essas coisas aí, em livraria é muito bom. E tem essas outras aqui, também, que você pode estar cadastrando o teu currículo. Essas empresas, essas empresas aqui, são as que estão em alta, nesse primeiro semestre de 2021, que estão contratando muitos operadores de caixa. Se você sempre quis trabalhar no Walmart, é a tua chance. não deixa passar esses meses aí, senão vai... A tendência é diminuir o número de contratação. Abra o olho! Tranquilidade total, trabalhar aqui na livraria. Então, se você sempre quis trabalhar na Saraiva da Vida, é a tua chance. Ok? Nenhum outro tipo de comércio tem tantos clientes em suas lojas, quanto os supermercados. Em loja de porte médio, em comparação de lojas em porte médio, chegam a passar mais de 50 mil compradores, em um único mês. Por isso, porque todos os supermercados, né, desses grandes mercados, tem tanta preocupação com o consumidor, e com suas necessidades e desejos. Por isso, esses estabelecimentos investem pesados, na contratação de um operador de caixa. E como já vimos diversas vezes aqui no canal, o operador de caixa, ele vai ser o último contato que o cliente vai ter. Ele vai representar a marca da empresa. Então, se a empresa, ela treina bem o operador de caixa para prestar um atendimento de excelência, a tendência é que, a tendência é que, a empresa, ela vai fidelizar aquele cliente, que ganha aquele cliente, por ele estar constantemente ali, consumindo os seus produtos. Então, claro que o operador de caixa, ele tem uma grande importância aí, em relação ao atendimento ao cliente. Por isso que, a contratação segue em alta. Então, essas são as empresas que mais estão contratando. Corre lá, se você sempre quis trabalhar em alguma dessas aqui, e cadastre o teu currículo. Não perde tempo, porque eu garanto que você não vai se arrepender e pode conseguir uma vaga. Se você não tiver nenhum curso ainda de operador de caixa, eu vou indicar aqui o nosso. Vou deixar aqui o primeiro link para você que está conhecendo o nosso site. E o segundo link, eu vou deixar para você solicitar o seu e-book. Temos um e-book gratuito, que vai te mostrar tudo sobre a operação de caixa, porém, ele não tem certificado, é só para você conhecer a operação. Se você quiser ter um certificado, é o primeiro curso, o primeiro link, beleza? Então, é isso aí que eu queria trazer para vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.